Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O preço da cesta básica caiu em 19 capitais brasileiras no mês de julho. A redução foi por causa do aumento da oferta de produtos e as principais quedas foram em Cuiabá, São Luís e Brasília. Entre os produtos que ficaram mais baratos, a carne bovina de primeira apresentou redução de preço em 15 capitais. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Mais de 5 milhões e meio de brasileiros confirmaram a inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem gente querendo vaga em universidade pública, outros pensando em pegar um financiamento pelo FIES, mas independentemente da intenção, a ideia é a mesma, estudar para se dar bem nas provas. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o principal passaporte de acesso ao ensino superior. Falta pouco para a prova, que será realizada em novembro e os candidatos já se preparam nas escolas, em casa ou nos cursinhos. Nesta sala de aula, todo mundo está atrás de construir conhecimento e realizar sonhos, mas aqui tem um diferencial. As aulas são gratuitas, com professores voluntários e alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral no ensino privado. Todos com um único objetivo, garantir uma vaga no ensino superior por meio do Enem. É o caso do Jefferson. Decidido e persistente, está terminando o ensino médio e depende do cursinho gratuito para conquistar a tão sonhada vaga de direito. Como sendo um pré-vestibular intensivo, ele pode me favorecer mostrando alguns conteúdos avançados, uns conteúdos reforçados e tirar dúvidas de assuntos anteriores. E a Sara é mais uma aluna do vestibular cidadão. Este ano será a segunda tentativa de ingressar no curso de psicologia. Com a ajuda dos professores voluntários, ela acredita que agora passa. Nós temos muitos professores disponíveis a nos ajudar e com uma base que eu não teria em casa, estudando sozinha. O cursinho, criado há 15 anos, funciona em uma escola pública de Brasília e é um exemplo entre muitos que se espalham no país. Solidariedade de quem entrou na universidade e agora consegue retribuir. Conhecimento é para ser compartilhado, é para ser difundido. Então, assim, eu diria que eu sou um pouco sortuda, eu pude estudar em escola privada, tive ótimos professores. E estar aqui dando aula como voluntário é a minha maneira, mesmo que mínima, de retribuir. Assim como o vestibular cidadão, outras ferramentas também podem ajudar os candidatos na etapa de preparação. Uma delas é o A Hora do Enem, produzido pela TV Escola, canal do próprio Ministério da Educação. A atração oferece dicas e conteúdos para os estudantes. Que tal uma plataforma para estudar matemática e de graça? Eu estou falando do Percurso Educativo de Matemática, uma ferramenta da TV Escola para te ajudar no Enem. Já tem gente de todo o Brasil usando e está um sucesso. Pela internet, em tvescola.org.br, basta procurar o programa na Videoteca. Na página do A Hora do Enem, é possível rever aulas, teorias e exercícios por área do conhecimento. Matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Além da tão temida redação. Tudo explicado com linguagem simples e atrativa. Outra dica é ficar de olho na página do Enem 2018. É onde você encontra o calendário completo, além de tudo o que é importante antes da prova. Como o edital, que precisa ser lido com atenção. E as matrizes de referência. Uma lista com tudo o que vai ser cobrado de você na prova. Quem faz a maior parte do ensino e do esforço é o aluno, sabe? Então, se eu estou aqui dispondo informação, não cabe a mim se ele vai passar ou não. Eu estou dando a informação. Se ele quiser transformar isso em conhecimento, acredito que isso caiba a ele. E o programa Hora do Enem é retransmitido por muitas emissoras, entre elas por nós, aqui na NBR. Se você está se preparando para a prova, anote os horários. De segunda a sexta, às três e às cinco horas da tarde, são exibidos os programas inéditos. As reprises são às duas e meia da tarde e às nove da noite. E quem quiser aproveitar o domingão para acordar cedo e estudar, tem maratonas de todos os programas da semana, a partir das oito e meia da manhã. E vamos mudar de assunto porque está na hora do nosso especial sobre vacinação. No episódio de hoje, você vai ver que vacina também é coisa de adulto. Acompanhe. A vacinação é uma grande aliada da nossa saúde porque ajuda a prevenir doenças graves. Existem vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O conselho do médico Drauzio Varela parece simples, né? Mas será que os brasileiros, especialmente os adultos, estão em dia com as vacinas? Não, como me recorde. Eu acho que sim. Eu acho que a última vacina que eu tomei foi quando eu engravidei. E olha só quem também esqueceu de se prevenir. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que, tecnicamente, eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. E no sábado, a minha mulher entra no quarto e fala, puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora porque eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. Quando tinha 18 anos, Pedro descobriu as consequências de não ter tomado uma vacina. Estava vomitando, muita febre. Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços e na perda, ela sabia exatamente do que se tratava. A menina com coxemia. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as duas pernas acima dos joelhos e os dois braços acima dos cotovelos. Não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocóxica e, ao mesmo tempo, alguns sorotipos não estavam disponíveis. Ainda existe muita cultura de que vacina é coisa de criança. Todo mundo está familiarizado com a vacinação infantil, mas a maioria das pessoas adultas hoje desconhece que existe um calendário próprio para eles e que eles deveriam estar sendo protegidos de doenças imunopreveníveis e que não vão por desconhecimento e falta de recomendação dos médicos também. Até 3 milhões de mortes são evitadas pela vacinação todos os anos. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Adulto tem que ter seu calendário de vacinação completo, adulto precisa se vacinar para se proteger e ter uma boa saúde. Se eles perderam a caderneta e não sabem que vacinas tomaram, lembrar qual foi o posto de vacinação que foi feita essa vacinação e ir lá para pegar uma segunda via do seu histórico de vacinação. Se por acaso isso não for possível, aí sim, ele vai ter que ser revacinado porque não há comprovação de que ele tenha tomado a vacina que ele precisa. Dos 20 aos 59 anos, são 5 vacinas no calendário contra a hepatite B, febre amarela e a tripse viral, que previne sarampo, cachumba e rubeula. A dupla adulto contra difteria e tétano. E a pneumocócica 23 valente, que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças. Vanessa levou o filho para vacinar e aproveitou a oportunidade para conferir a própria caderneta. O documento, já amarelado, a maquiadora tem desde bebê. Todas as vacinações, desde 83, né, que eu sou do final de 82, aí tem tudo aqui. Minha mãe me entregou esse cartão tem uns dois anos, eu acho. Eu nem sabia que ela tinha. Aí eu fui vacinando depois de adulta e foram me dando esses cartõezinhos separados. Agora eu vou ver se eu consigo passar tudo para o meu cartão, para ficar tudo em dia. Quem também não deixa atrasar as vacinas é o Nil. A vacina, se é uma coisa que é estudada pela medicina e recomendada, só ignorante é que não toma. Porque se é para o bem de todo mundo, para que você não vai tomar? E o senhor tem uma cadernetinha em casa com as datas certinhas? Completamente, todas as vacinas, peba amarela, tudo quanto lá. Nós ficamos por aqui. Você acompanha hoje, a partir das 19h15, o programa Conexão Ciência, que destaca o uso da mamona na alimentação animal. No programa, você vai conhecer a pesquisa da Embrapa, que desenvolveu uma espécie de mamona livre de uma substância prejudicial, chamada ricina. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho